Todo envergadura e pega o goleiro, cobrou na área, joga limpo, joga sério, afasta dali, que chante! Para aumentar a diferença, são dois de vantagem agora no placar e é o gol da tranquilidade. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido, a defesa estava desarrumada e cara a cara encaixou um belo chute colocado para balançar a rede.